Muitos cliques na festa de final de ano, hein? Com essa moldura. Vai ficar lindas as fotos. Olha só, esta é a nossa aula de agora aqui no Santa Fe Ensina. A Vânia Bueno vai nos ensinar essa moldura para fotos, para ser uma diversão. Exatamente, até porque é uma moldura divertida, porque vamos registrar esse momento com muita alegria, né? Ah, gostei demais. Olha só, para guardarmos aí boas recordações dessa festa que promete ser animada. Exatamente. Tem que ser animada, né? E tem, com certeza. Para a gente se dividir muito bem de 2018 e já começar 2019 só na alegria. Só na alegria, na diversão. E coisa boa. Vamos aprender então? É uma peça bem rapidinha, bem fácil. Eu usei como base MDF. Mas quem não tem o MDF... Mas já é uma moldura pronta? É uma moldura pronta. Ou você pode até mesmo comprar em lojinhas de importado, quadro, qualquer quadro. E você tira a foto de dentro. E usa só... Ou às vezes você até tem um quadro que não precisa mais em casa, né? Isso, reciclagem, né? Vamos fazer uma reciclagem. Para aproveitar, né? Exatamente. Gente, o que eu fiz? Eu somente envolvi o feltro branco. Passei uma costurinha. Se quiser pode estar colando também, né? Mas você envolveu como? Você cortou em partes o feltro? Isso, a parte de baixo e as laterais. Então são quatro partes aqui, tá? Aí você colou? Passei um pouquinho de cola só para segurar no lugar. Cola qual? A cola silicone frio que eu usei só para parar no lugar. E já fui fechando aqui por dentro. E aqui, ó, por dentro para dar um acabamento, você fechou com o que? Um chuleado? Isso, um chuleado. Bem simples. Até porque para o lado de fora o acabamento fica liso, né? É, ó. Não tem costura, não tem marca. A costura só fica para a parte interna. Exatamente. Quem não souber costurar, pode fazer tudo com cola. Pode colar tudo, porque não tem problema nenhum. Fica feito igual. Então agora é só decorar? Só decorar. Que facilidade. Muito fácil. Os moldes também estão disponíveis, né? Eu trouxe aqui uma base de flor. Vamos mostrar todos os moldes que você vai usar? Antes da gente montar, então é esse aqui, certo? Certo. Estrelas, né? Tá. Somente esses dois. E as flores aqui já estão montadas, que eu trouxe. Tudo você recortou aí nessa coleção maravilhosa da Santa Fé, que é a coleção Alegria. Claro, né, gente? Final de ano tem que ter muito brilho. Muito brilho, exatamente. E muita alegria. Então eu vou até mostrar aqui, olha. Gostei da escolha que você fez. Essa coleção, ela é maravilhosa. Eu tenho alguns modelos aqui na mesa pra mostrar pra vocês. Uma grande variedade de estampas de cores pra você fazer a combinação que você quiser. Aqui, claro, a combinação perfeita fica essa união do amarelo com o prata, o dourado, né? Fica lindo demais. Ok, vamos lá. Vamos usar a base da flor. Vou separar esse aqui ao lado. Vai estar o corte lá também das pétalas da flor. Então é bem simples. Pra cada flor, você vai usar cinco cortes desse. O molde tá... Os moldes, né? Estão todos disponíveis no blog da Santa Fé, certo? Exatamente, ó. Passei cola somente na parte de baixo. Olha só. Fazer mais uma. Fazer mais uma. Olha só. Vem um pouco de cola. Pouquinho só. Fecho. Só dá um beliscão. Só. Seguro só pra colar mesmo, né? Certo. É isso aqui, ó. E é uma peça bem rápida, fácil de fazer também. Pode chamar a criançada pra ajudar a decorar, que eles adoram, né? Verdade. Escolher as cores. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui embaixo e vou posicionar intercalando as pétalas que já tem. Certo. Na base. Então vai ficar assim. A pontinha pro meio. Já vai dar um volume, né? Já. Já dá esse efeito daquela flor natalina, né? Certo. Olha, você coloca aí, posiciona essas pétalas intercalando nos espaços da... Da base aqui da flor. Isso, exatamente, ó. Pronto. Coloquei cinco e já tá terminada a flor, ó. Bem rápido. Só isso? Só isso. Eu usei como detalhe uma meia pérola dourada. Tá. Mas pode usar botão, infinidade de coisas, né? Que você colou com cola quente também? Cola quente também. Cola quente também, tá? Fiz essa aplicação. Agora é só brincar na hora de decorar aqui a moldura. Certo. Pode até colocar, decorar com os números, né? Com o número. Isso, exatamente. Olha. Eu trouxe também a cianinha dourada da larga, pra dar um efeito mais visual aqui na peça. Vou colar em toda a lateral. Essa foi uma opção minha, né? Mas você pode brincar com a fita. Olha, essa é uma boa sugestão, porque o pessoal vai se divertir muito com essa moldura, com esse quadro, hein? Vai, vai sim. Vamos dar altas risadas, né? Registrar o momento. Os parentes que vêm de final de ano vão se sentir mais acolhidos, né? Verdade. Brincando. E fica aquele momento de fotos mesmo. Você pode até brincar com acessórios, né? Isso, exatamente. Fica bem divertida a moldura. Porque tem que registrar. Depois a gente não tira muita foto e se arrepende, né? Se arrepende, exatamente. Tô colando em toda a lateral, você já vê que já dá um efeito bem legal, né? Já. Usei aqui a dourada, pode usar a prata. Traz vida pro branco, né? Traz, traz sim, olha só. Aí junto com os filtros laminados, o efeito também fica caseado. Perfeito. Olha só. Aqui nessa bota, vamos trazer essa dica como é que você fez? Eu só dobro. Olha, ó. Só abrirei e dobrei. Olha lá. Ela já continua. Bem facinho, rápida. Aqui eu já corto. E agora só vou espalhar as minhas flores. Eu deixei a estrela de um lado e a flor do outro. Mas é opcional, tá? Tá. De novo, um pouquinho de cola. Vou colocar aqui abaixo. Não precisa se preocupar muito com os cantos porque vão as flores. Vão as flores, né? Isso, exatamente, ó. Eu vou colocar aqui subindo a parte do quadro. Vou pôr mais uma aqui embaixo. Aqui nesse meio, eu vou jogar essa por cima mesmo, pra dar um voluminho. Certo. Tá? Ó. Vou colocar só um pouco de cola aqui pra ela parar no lugar. E pronto. E com as estrelas, eu cortei três numa cor, três na outra, tá? Olha, beleza. Lindos, né? No prata. Como eu deixei o prata, eu vou espalhar mais ele aqui pro meio. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pôr cola. Vou colocar bem espalhadinho mesmo, ó. Vou colocar um deste. Eu acho que o maior trabalho é forrar a moldura, né? Isso leva um pouquinho mais de tempo, né? Mas é coisa simples, é fácil de fazer. Se você não tem o feltro liso, pode colocar um estampado também, que fica super bacana. Verdade. Até mesmo usar os da coleção Alegria, né? Pra tá forrando, que fica toda brilhante a sua moldura, né? A composição, aí você faz ao seu gosto. Exatamente. Olha só. Então, é bem rápido, bem fácil. Ó. Prontinho essa parte. Tá bem fixo. Poderia até colocar as estrelas, olha. Eu colocaria aqui. Então, fica uma opção pra cada um, né? Isso. Fazer de uma forma diferente. Lado. Né? Trocar os lados, né? Eu peguei lacinhos com a fita, ó. Tá. Pra colocar como acabamento. Faço bem rapidinho, simples. Só pra dar um detalhe. De repente, moldura maior. Moldura maior, família maior. Família maior. Exatamente, né? Diversão maior. Verdade. Então, fiz o lacinho. Vou colocar como detalhe nos cantinhos, ó. Pronto. Pronto. Foi só um daquele outro lado e já acabou. E mais um ali. E pronto. E já está pronta mais essa sugestão que eu adorei. Porque fica uma peça decorativa e também uma peça... Divertida. Divertida. Todo mundo vai usar. Todo mundo vai querer tirar uma foto com essa moldura, né? Pronto. Olha, ó. Você já decorou. Rapidinho. Toda aqui, ó. Rapidinho. Já temos mais dois quadros. Dois quadros. Então, fica um com você. Vai ficar comigo. Mas antes de eu tirar foto com o meu também, eu quero mostrar mais uma vez essa coleção pra vocês. Essa coleção Alegria da Santa Fé. Que eu adoro porque traz esse brilho. Olha, uma variedade de cores e opções. Claro que eu não tenho a linha completa aqui porque tem muitas opções. Aqui é só uma parte. Mas pra você conferir e conhecer a linha completa, você pode acessar o site da Santa Fé. E lá no site da Santa Fé também você pode encontrar onde você pode localizar a loja que já tem aí os nossos produtos, tá certo? E se você foi na loja e não encontrou os produtos da Santa Fé, chama o gerente. Conversa com o gerente, conversa com o proprietário ou a proprietária da loja e peça pra ter essa coleção. Se não encontrar de jeito nenhum, na internet aí você facilmente encontra os produtos da Santa Fé. Porque feltro é... Santa Fé. Só Santa Fé, gente. Só Santa Fé. Então, vamos encerrar aqui esse vídeo, já que a gente aprendeu esse quadro divertido de uma forma super divertida. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Feliz 2019! Sobe!